Teve acidente na rodovia BR-459 entre Puyuna e Congonhal. Põe no ar. Segundo informações de populares, o motociclista seguia pela rodovia quando na curva dos Florianos, como é conhecida, teria perdido controle de direção do veículo por conta da pista molhada e caiu. Um caminhão com placas de ouro fino que seguia pela direção contrária teria ainda tentado frear, mas acabou atingindo o motociclista. Eu estava descendo acompanhando o caminhão fazendo a curva aqui, ele estava bem reduzido por estar carregado e a hora que eu vi já veio o rapaz com a moto na via já caído no chão e foi a conta do caminhão parar e ele chegou a parar em cima do encalçado já no motociclista. E aí eu parei, encostei meu carro e a gente prestou socorro, chamou a polícia, chamou a ambulância. A polícia militar e o SAMU foram acionados e compareceram ao local. O trânsito chegou a ficar impedido em uma das vias. E aí